Sempre que você pensar em me esquecer Você vai lembrar de quando a gente era feliz Lado a lado, pois nós dois não deixamos pra depois O que era real a gente fez acontecer Mas para você, tudo isso valeu O nosso amor morreu, eu vou esperar você voltar Estarei no ponto em que você partiu E o que eu cantar será sobre nós dois Sobre o que aconteceu quando você se foi Quando você se foi As coisas acontecem como deveriam ser Momentos importantes me lembram de você Nada mais importa, eu não vou esquecer Teus olhos e meus olhos me fazem enlouquecer E eu vou esperar você voltar Estarei no ponto em que você partiu E o que eu cantar será sobre nós dois Sobre o que aconteceu quando você se foi E o que eu cantar será sobre nós dois Sobre o que aconteceu quando você se foi